O Marco das Américas está passando novamente por reformas. O novo local vai resgatar o lado histórico da região. Da suavidade e do cuidado com os detalhes, a barulhenta e transformadora ação das máquinas. Assim, a nova reforma do Marco das Américas vai tomando corpo e ganhando novos contornos. A ideia dessa segunda etapa de reformas aqui do Marco das Américas é resgatar os valores históricos aqui da região e também fazer com que o visitante se sinta por dentro do que era a arquitetura na época das missões jesuíticas. Como podemos perceber, por enquanto, tudo ainda está na fase de reformas e acabamentos. Mas até o final do ano, tudo deve estar pronto e o Marco irá ficar com uma cara totalmente nova. Os visitantes vão ganhar mais três praças, praça de entrada, praça das missões jesuíticas e praça das três fronteiras. Além disso, um mirante muito mais amplo e também uma série de atrações noturnas, como show de luzes, show de água e atrações culturais. Toda a arquitetura inspirada nas ruínas jesuíticas foi definida através de muitos estudos e viagens para que o projeto fosse reproduzido fielmente. O projeto foi pensado em fazer uma homenagem à ocupação jesuítica aqui no sul do país. E pra isso a gente fez um resgate histórico de toda a região, de como foi que eles chegaram, como foi que acabou isso aí, a relação entre os jesuítas e a população indígena existindo aqui na época. E também foi feito um resgate das ruínas localizadas aqui ao redor. Então a gente foi até, levamos a equipe até São Inácio, mini aqui perto de Foz do Iguaçu, a 250 quilômetros. E fizemos todo um levantamento, fizemos todo um registro fotográfico, iconográfico dos elementos arquitetônicos para a gente conseguir representar aqui na obra. Então quando a gente desenvolve um projeto, a gente não está preocupado simplesmente com a arquitetura. Então tem todo um entretenimento. O entretenimento, quando a gente fala, é a questão de experiência que o turista vai passar aqui, no caso, que é um equipamento turístico. Então a gente, quando foi fazer, foi desenvolver o projeto, nós fomos atrás do que faz sentido ser representado aqui. O turismo da cidade, os moradores, vão ganhar um atrativo muito melhor.